Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero que sim, estou aqui pra trazer o que vocês adoram Que que é? Que que é? Que que é? Fornecedor aberto, vocês sempre me pedem fornecedor aberto Só que é uma coisa muito complicada de passar, né? Porque antes eu preciso conhecer a empresa, eu preciso saber se ela é uma empresa de qualidade Se é uma empresa responsável, eu sempre gosto de saber quem tá por trás da empresa, né? Quando as empresas me procuram pra trazer esses fornecedores abertos, que eu já passei vários aqui Eu procuro saber quem tá por trás dessa empresa, se ela tem aquele carinho com os clientes Se eles são atenciosos, enfim, tudo isso eu procuro saber antes de trazer um fornecedor aberto aqui pro canal Muitas empresas me procuram, só que são selecionadas Eu não consigo trazer tudo, porque quando eu vou pesquisar mais sobre a empresa Eu acabo percebendo que ela não tem aquele, né, que vocês já sabem com os clientes Infelizmente, muita gente sempre me fala, né? Ai, Bruna, mas a maioria dos fornecedores do Brás, eles são mal educados Eles não dão tanta atenção Gente, infelizmente, assim, não é só com vocês, é comigo também Então, quando empresas me procuram, eu tento pesquisar mais sobre elas Eu tento saber mais sobre eles pra ver se realmente eles são educados Se eles vão tentar resolver, solucionar, se acaso houver algum problema Então, é isso que eu tento fazer Se eu já fechei parceria com alguma empresa e acaba no meio do caminho dando esse problema Eu tento resolver da melhor maneira possível Então vocês... Bom, vocês já me conhecem Sabe que tudo que eu trago aqui pro canal são empresas que realmente eu confio Que eu já conheci e eu tenho essa confiança de trazer pra vocês, tá bom? Então, com isso, eu trouxe a nova empresa de fornecedor aberto aqui pra vocês Que é a 4ª geração Gente, eu tô tão encantada por essa loja Que eu falei, não Depois que eu conheci a dona por trás São pessoas especialmente maravilhosas Eu me encantei muito Então, obviamente que eu tenho que compartilhar isso com vocês Eu tenho que vir dar essa dica pra vocês Como a gente tá num... É um ano, assim, meio complicado de viagem Eu tô evitando ao máximo ir pro Brás Então os meus pedidos estão sendo online Vocês já sabem disso Eu já comprei com eles algumas vezes pessoalmente lá na loja, tá bom? Porque eles ficam do lado de uma loja parceira aqui do canal Então eu já comprei com eles algumas vezes Então, mas como agora eles me procuraram Pra eu trazer pra vocês aqui essa novidade de novo fornecedor Gente, por que que eu tô pulando assim? Pelo amor de Deus Então é isso, gente Então eu vou abrir e mostrar tudinho pra vocês o que tem aqui O Instagram deles está aparecendo aí na tela Então entra, confira E se você falar que foi indicação da Bruna Alves Tenho um carinho aí pra vocês, tá? Vou deixar o WhatsApp também aparecendo aí na tela E é só vocês mandarem mensagem e falar que foi indicação da Bruna Alves Que eles vão te atender com o maior amor e carinho, tá bom? Pedidos pelo WhatsApp Então vamos comigo conferir tudo que veio nesse pacote? Se você quiser continuar assistindo esse vídeo, vem comigo Gente, então vamos lá? Ó, veio esse pacote Veio tudo bem embaladinho nesse pacotinho rosa Que eu achei coisa mais fofa E eles não... Eles são fabricantes, tá, gente? Então é uma coisa muito boa, né? Quando a pessoa é fabricante Porque... Com certeza os valores é bem mais baixo Se eu não me engano os bodies de 22 Tá saindo por 17 reais Que eu acho que é esse modelo de poliamida Que eu vou mostrar pra vocês Eles mandaram algumas peças Pra vocês conhecerem melhor A qualidade só de olhar Vocês sabem que É tudo muitos anos de experiência Essa experiência eu falo que a gente conhece de longe Quando a qualidade é boa ou é ruim, né? E só de olhar, gente A qualidade é maravilhosa Gente, então vamos lá Vou mostrar peça por peça pra vocês Porque eu peguei um modelo de cada Pra vocês verem o quanto é lindo Primeiramente esse cropped Olha isso, gente Nossa, a qualidade eu tô chocada Ele tem zíper Olha o acabamento Não, olha isso daqui no zíper Que coisa mais linda E o acabamento, gente Eu sou muito chata com acabamento Quando eu vou comprar peça Mas a qualidade desse é impecável Com bojo Aí veio esse modelo O bom deles É que o tamanho deles é muito bom É tamanho único Mas é um tamanho que veste um G tranquilo, tá? Então, ó Esse modelo aqui Que ele é lindo Tá vendendo super nessa cor rosê Olha que lindo, gente Esse modelo que eu já tô apaixonada Já quero pra mim Olha isso Gente, olha esses detalhes Na lateral Que coisa mais linda É muito boryanita isso daqui, né? Com bojo Olha Gente, ele é muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Pra você usar esse bory com shortinho Fica coisa mais linda Lindo, lindo, lindo Esse modelo que eu falo que é o modelo Bruna Marquezine Olha Que ele tem esse decote Com bojo também Acho que todos eles são com bojo, tá? O material dele é poriamida Pra quem tem dúvida E o preço deles Estão excelentes Eles ficam localizados lá no shopping Ao Brás Mas eles enviam pra todo o Brasil Via excursão e correio Pra entregar ali no Brás Eles não cobram, tá? Então ou você pode comprar pessoalmente Ou vocês podem comprar online E receber que nem eu recebi Assim, aqui na loja Olha, gente Que lindo Gente, olha esse Ele é o modelo manga princesa Junto com o decote V Vê se eu aguento Vê se eu aguento esse bory Que coisa mais linda Olha a manga dele Que coisa linda Com bojo também Gente, olha o tamanho Eu tô chocada Ele é um tamanho muito bom Muito bom Pra quem tem dúvida, tá? Ele veste um G sim, tá? Ele estica muito bem E o material dele Não fica aquele esticado, esgarçado Sabe? Fica muito bom Olha isso daqui, gente Qualidade muito boa Tô chocada, viu? Eu acho que eles mudaram o material, viu? Porque eu comprei há um bom tempo deles Fazer um bom tempo Mas não era essa qualidade, não Qualidade eu tô chocada Tá muito impecável Olha esse A lateral desse bory, gente Não, para Olha isso daqui Ele é um ombro só E olha esse bory Que coisa mais linda Gente, ele é perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Lindo Com bojo também Olha esse modelo Olha Que detalhe mais lindo Super chique Você colocar uma saia longa aqui Fica lindo Lindo Uma calça pantalona Maravilhoso Tem o modelo regata também Decote V Olha Que lindo, gente Preço muito bom Muito, muito bom Muito bom mesmo Olha esse No branquinho E olha o que eles me mandaram Que coisa linda Tem vestido também Olha isso, gente Ele é aberto aqui Olha isso No poliamida Bem Que fica bem justinho No corpo Que essa meninada adora Olha que perfeito Ele veste um tamanho Super bom também Tá E esse modelo aqui Também vestido De alcinha Com decote V Olha que lindo Lindo No material poliamida Gente, eu tô chocada Chocada Vocês viram que peças maravilhosas? Esses bores estão saindo por 17 reais Os bores, tá? Então Vocês vendendo a 39,99 Ou 49,99 Gente, tá super bem vendido esses bores Muito bem vendido Se você for receber ele por excursão Ou por correio Aí tem a taxa E você acaba vendendo eles por 49 Gente, vale muito a pena Um bore desse por 39,99 Ou 49,99 Também que tá super bem pago Olha isso, gente Gente, eu tô chocada Vale muito a pena Então Vou deixar o endereço deles Na descrição do vídeo O arroba aparecendo aí na tela Pra vocês conferirem Vocês podem comprar pelo WhatsApp É só vocês falarem Que é indicação da Bruna Alves Eles vão fazer um pacote bem legal Pra vocês aí, tá bom? E se vocês quiserem o pacote Como foi o meu Que vocês sempre gostam, né? De levar o pacote Você vai falar Eu quero o pacote igualzinho Da Bruna Alves Que eles montam aí pra vocês, tá? Mas também tem variantes de cores, tá? Não tem só essas cores Então Vamos supor Esse bore aqui Lindo, maravilhoso Tem diversas cores deles E eles mandam lá Eles são super atenciosos Já conversei com a dona E vocês podem ter certeza E eles vão tratar vocês Com o maior amor e carinho Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa dica Dessa indicação de fornecedor Que vocês sempre me pedem Um big beijo E até a próxima E ah, não esqueça de me contar Experiências, tá bom? Deixa aqui nos comentários Ou manda lá no Instagram Porque eu quero saber A experiência que vocês tiveram Com essa loja Tá bom? Big beijo E até a próxima Tchau